Para você, modos gregos, é sonoridade ou shape? Olha, isso aí é um grande problema para baixista e guitarrista, aprender as coisas pensando em desenho, cara. Isso aqui não é uma folha para você desenhar, é um instrumento para você tocar. Então você tem que pensar em som, tem que entender o que você está fazendo ali. Porque se você fica limitado, preso aos shapes, entenda uma coisa, shape, desenho, digitação, forma, como queira chamar a questão mecânica aqui da mão, ela é uma parte do estudo. Eu costumo falar que é o primeiro estágio do estudo. É aquele estágio que todo mundo sabe, todo mundo faz assim, rapidamente. Se eu falar para você, o modo d'ore que você vai fazer assim. Agora você pega e aplica essa digitação em outro tom. Pronto, você sai tocando. Mas agora aplica isso aí, você não vai conseguir sair fora desse formato desenhado aqui, limitado. Você não vai conseguir expandir a visão dele para outras regiões, porque você não visualizou as notas que você está tocando. Você pensou no desenho, aí que está o problema. Aí o segundo estágio é você entender o que você está tocando. Ah, eu estou tocando aqui. É um dó menor, sete, que é um acorde que tem terça menor, quinta justa, sete menor, mas ele tem uma nona maior, décima primeira justa, décima terceira maior. E essa décima terceira vem a ser a nota de tensão característica desse acorde. Aí beleza, você começa a entender melhor o que você está fazendo. Você consegue distribuir essas notas de outra maneira. Aí o terceiro estágio é você ouvir o que você está tocando. Você saca essa sonoridade da sexta maior dentro do acorde menor, como ela soa, como ela dá uma sonoridade, um destaque interessante. E depois você vem com a aplicação disso tudo. Aí você começa a combinar com outros elementos. Mas veja bem, muito baixista fica lá no primeiro estágio, só aprende o shape, a digitação, o desenho, e não sai daquilo. E aí depois pensa assim, olha, eu não consigo aplicar, eu não consigo desenvolver as coisas aqui, tem dificuldade. Lógico, você estudou só a digitação, lógico que você vai ter dificuldade. Não tem como você sair tocando aqui com liberdade pelo braço se você só estudou a digitação aqui presa num desenho, numa única região. Você toca, você sabe. Sabe o que você estuda. Quer tocar melhor? Estuda melhor. É assim que funciona.